O Miguel estava a me perguntar o que é que eu preciso dele. Só agradecer o convite e a vocês por me ouvirem. Eu vou usar este microfone agora para tocar um bocadinho. Vou começar por tocar e depois vou explicar melhor o porquê que eu estou aqui. E até já. 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 na segunda parte. das apresenta. e até já. e já. E agora. eu pergunto. e já. 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 não crescem. coisas melhores. e já. e já. e já. e já. têm três lugares. para virem aqui. à frente. toda a gente. porque isto não é. para dificultarem ainda. um bocadinho mais a. isto. E queria. dois. dois voluntários. dois pessoas. que se voluntária. a vir experimentar. pelo menos fazer o som. com este instrumento. e quando. então voluntários. ok. tá aqui um que saltou logo. exatamente. então. pronto. bem. ok. É verdade, palmas para eles. Entretanto, vou dizendo aqui uma coisa, enquanto tiro os instrumentos, o digerido pode ser feito de qualquer material e qualquer pessoa pode tocar a partir, arranjando um instrumento qualquer. Este não tem muito charme, eu sei, já agora aí tens o teu. São digeridos de PVC, são os que eu uso para ensinar toda a gente a tocar. Com licença. E eu vou ficar com o igual para não ver aquela coisa, ah, mas tu tocas porque tu tens um digerido especial e não sei o quê. O meu é feito do mesmo cano que o deles. Ok, antes deles começarem, aquilo que eu vos vou pedir é que façam todos comigo isto. Já agora podemos compor o quadro um bocadinho. Ok, pronto. Este, é só isto que é preciso para aprender a tocar digerido. Muita gente pensa que eu faço imensa coisa muito complicada, a base de tocar este instrumento é só isto. E se eu não vos dissesse mais nada, com um tubo vocês conseguiam tocar. Agora, a diferença é depois como é que resulta aqui dentro do bocal. Então aquilo que eu vos vou pedir é que o bocal, os vossos lábios tocam lá o centro do bocal, encostam, isto são três partes. A primeira é fechar, já tinham tentado antes? Também não. É fechar os lábios, a segunda é encostar os lábios ao bocal e a terceira é superar. Ok, a primeira é fechar os lábios, a segunda é encostar ao bocal e... Ok. Ok, experimenta. Isto não é suposto ser fácil assim à frente de toda a gente, portanto, por isso o que eles estão a fazer aqui já são os heróis só com isto. Agora... Estão a ver? Se foi a primeira vez, para o ano ele está-me a substituir aqui. Não, 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 não é uma vovuzela, é bem melhor, é bem melhor. Alessandro? Obrigado. No bocal. Assim, olha. Olha. Olha lá. Ok, ok, ok. Não vamos... Boa, muito bem. Não, 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 desculpa nada. Ah, e uma outra coisa, nos meus workshops e comigo vocês estão proibidos dizer não consigo. Por isso, não consigo, não, consegues, ok? Depois. Ok, isto não é nenhuma mensagem de motivação, não é nenhum yes you can, não é nada disso. É só que qualquer coisa que nos apeteça fazer é possível. Até digerir dos roulos de papel higiênico para quem não tiver dinheiro para mandar vir um instrumento feito de eucalipto. E se eu, no meio desta... De uma paixão destas, consegui dar esta volta e, realmente, o Miguel, no outro dia, em conversa, chamou aos meus workshops uma coisa interessante, a música que faz vibrar as pessoas, e isto é vibração, este instrumento, façam, vibrem com o que fazem e continuem. E o networking também ajuda porque está aqui algumas pessoas que são um bocado responsáveis também por estas coisas todas. E, pronto, é só um obrigado e vou tocar mais um bocadinho para vocês. Para mim também não é muito fácil chegar aqui, de repente, assim, cair dos trombolhões e tocar, só que é com gosto que eu faço e é de continuar a fazer. Por isso, inspirem-se, agarrem-se ao que fazem, e, se vos der assim na cabeça, mudar de vida, mudem-se porque isto até funciona, ok? Obrigada. E posso tocar mais um bocadinho? Este que eu vou tocar agora é feito com rolos de papel higiênico e, se vocês depois quiserem saber mais um bocadinho, eu depois posso vos ensinar mais em privado, ok? Já agora sou mais uma coisa. Eu, no primeiro dia em que aprendi a tocar, não consegui fazer mais do que ele fez. Isto é verdade mesmo, não consegui fazer mais do que aquilo. Depois fui para casa e estive a partir pedra horas e horas seguidas e aí sim aconteceu. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL